Música O Grupo Caimã é uma empresa especializada em prestação de serviços terceirizados nas áreas de portaria, área verde, limpeza e segurança eletrônica e tem atuado fortemente em Indaiatuba e região Temos como clientes condomínios residenciais, empresariais, comércios, clínicas, laboratórios, áreas, concessionárias bem como empresas nacionais e multinacionais Nosso grande diferencial é a supervisão constante em todos os postos contratados Na segurança eletrônica temos alarmes monitorados 24 horas com viaturas de apoio além de outros serviços também, cerca elétrica, CFTV, controle de acesso, concertina, entre outros Temos responsabilidade desde o fornecimento da mão de obra, dos maquinários, dos equipamentos, dos veículos até as obrigações previdenciárias e trabalhistas A terceirização, portanto, é antes de tudo uma parceria E como tal, exige responsabilidades definidas e transparência nas relações comerciais E com isso, a empresa contratante, ela tem redução de custos e melhor qualidade dos serviços prestados Solicite um orçamento no Grupo Caimã e seja mais um dos nossos clientes satisfeitos Grupo Caimã, 12 anos de resultados com transparência Agora com sede própria no Distrito Industrial Bartolomai, aqui em Dayatuba Olá, começa agora o quadro Gastronomia e Nutrição E hoje o tema escolhido é um tema muito importante e gostaria que vocês prestassem bastante atenção São sobre os alimentos que estimulam o cérebro Como a maioria das pessoas tem uma vida agitada, nós necessitamos de alimentos que ajudam a estimular o cérebro Nós precisamos ter mais poder de concentração, memória, atenção, disposição e combater o estresse Uma boa alimentação pode potencializar o nosso melhor rendimento A fonte coordenadora da memória no nosso cérebro é chamada de lipocampo À medida que os neurônios do cérebro recebem informações sensoriais, transmitem para o hipocampo As maneiras de conservar e revitalizar o hipocampo são alimentar-se de forma balanceada Consumir diariamente 1,5 até 3 litros de água por dia Praticar 30 até 60 minutos de exercícios físicos diários Praticar exercícios mentais moderados Evitar o excesso de bebidas alcoólicas Ansiedade Manter a pressão arterial regular E a circulação sanguínea e bom estar Uma alimentação balanceada deve ter os seguintes alimentos Zinco, selênio, ferro e fósforo Vitamina C, famosa antioxidante Vitamina do complexo B Bioflavanoides A colina é importantíssima Ela participa da construção da membrana das novas células cerebrais E na reparação daquelas já lesadas Presente na gema do ovo e sementes e grãos O ômega 3 funciona como um anti-inflamatório poderoso Evitando a morte dos neurônios Existem somente 3 fontes Os peixes de água fria e profunda As sementes de linhaça E a prímula A acetilcolina É um neurotransmissor fundamental para as funções de memorização no lipocampo Presente na gema de ovo e todas as sementes e grãos Fosfolipídios Funcionam como, digamos, um detergente Participa da recuperação e da estrutura do sistema nervoso e da memória O triptofano Aminoácido que atua no sono e na performance cerebral Pode ser encontrado em queijo branco, leite Nas carnes magras e nas nozes Fitoasteróis Estimulante poderoso do sistema de defesa do organismo Reduzindo as proliferações de células pulmonares Infecções e inflamações Presente também todas as sementes e grãos Olha a importante alimentação nas sementes e grãos A glicose é a energia exclusiva do cérebro Então, ficar muito tempo sem consumir carboidrato Diminui as funções mentais É um potente estimulante do sistema nervoso central A cafeína tem efeito positivo como aumento da disposição física Diminuição do sono Mas aquele lembrete de sempre Não consumir cafeína, né? Que seria o cafezinho ou chá Com estômago vazio Agora eu estou aqui com a ajuda Jatobá e ela vai fazer também o convite pra você Sim, Edileia Fica o convite pra todos de casa Virem saborear as delícias que temos aqui Para estimular a concentração do cérebro Espero vocês E eu fico por aqui Até mais Até o próximo programa Eu adoro mobiliar minha casa Mas eu sou muito exigente Se você é como eu Vai uma dica Francesco Estofados Uma empresa preparada para oferecer O que há de mais moderno e atualizado no mercado internacional Como Milão, Bruxelas, Paris e Aiponte nos Estados Unidos Com ampla variedade de modelos E 90% dos tecidos são importados Todas as peças são feitas pela empresa E lembrando, fazemos sob medida Trabalhamos com os mais renomados arquitetos e decoradores Qualquer lugar da sua casa irá ficar com mais designer e conforto Venha conhecer Francesco Estofados Fica aqui na Rua Argentina Número 700 710 No Jardim América Aqui em Dayatuva O que é 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 o que